A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL da frente 1x2, não bravo por aí A 1x2 Boa! Goal! Bravo! Bakso, embaixo, embaixo, embaixo 1x3 Vale, pode, pode... Vale, 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 vale Brava! Bravo, Pico! Ai, ai! Pesci! Pesci! Aiei! Guarantá! Bumam, abre! Ajmm! Vajmo lopo! Aiei! Aiei! E aí, ó o palo, ó o palo, ó o palo, nem, 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 nem! Vamos? É aí! É aí, nós estamos com a liberação! Boa! 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Um abraço, um abraço. Obrigado. Obrigada. Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!